Boa tarde, pessoal. Então, esse videozinho que eu tô gravando é pra turma da 31B, tá? Hoje nós vamos entrar na parte da adição lá do nosso livro do didático, aquele que é grosso, tá? Olha aqui, ó. Livro didático grosso. Quais páginas que a gente vai usar? É o livro didático, a página 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Na página 30 é pra fazer o exercício até o número 4, tá? Lá na página 30, vou mostrar pra vocês antes da gente começar, tem outra parte que é sobre a subtração. A gente não vai ver isso hoje, tá? A gente vai ver hoje a adição, ok? Então, na adição, ó, tem um textinho aqui pra vocês que fala que a gente consegue usar uma reta, que é isso aqui, para contar os números, ou de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, e assim vai. A gente consegue usar essa reta pra contar os números, tá? E aí, aqui, tá dizendo pra nós, ó, será que podemos usar a reta numérica para resolver problemas? Embaixo diz, vamos ver. Tiago tinha 34 bolinhas de gude e ganhou outras 12 de Eduardo. Então, ele tinha 34 bolinhas e ficou com mais 12, tá? Então, o que a gente tem que fazer é uma continha de mais, ok? O que a gente faria normalmente? A gente pegaria o 34 e colocaria mais 12, né? 4 mais 2 dá 6, ó, 4, 5, 6. Então, a gente coloca o 6 aqui embaixo, o 3 mais 1 dá 4. Então, o total de bolinhas que ele teria seria 46. Agora, usando a reta, olha ali, ó, olhem a reta. Estão vendo que a reta vai do 33 até o 46? Então, a gente pode ir contando de 1 em 1, ó. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Então, a gente contou 12 vezes até chegar a quantidade de bolinha que o Tiago ficou no final. Que são as 34 que ele já tinha, mais as 12 que ele ganhou, tá? Então, a gente pode ou fazer uma continha de mais, que a gente já tá acostumado a fazer, ou a gente pode contar na retinha de 1 em 1 pra chegar até o 36. Vocês vão olhar aqui, ó, aqui tem 12 mais 1, ó, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até chegar ao 12. Tá? Então, é assim que a gente pode fazer a continha, ó. Ou a gente faz assim, ou a gente conta na reta de 1 em 1, ou 2 em 2, ou 3 em 3. Aí, vai depender do que o exercício vai pedir pra gente, tá? Lembrem-se sempre, o número grande, a gente coloca em cima, ó, 34. O menor, a gente coloca embaixo, 12, tá? O número é sempre um embaixo do outro, unidade com unidade, ó, unidade, unidade, unidade. E as dezenas, ó, dezena, 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 tá? Assim, a gente tem que resolver pra ficar mais fácil da gente entender, conseguir achar a resposta, ok? Aqui embaixo, ó, tá falando quantas bolinhas o Thiago ficou. E são as 46, aquela que a tia falou agora pra vocês. Então, aqui é só vocês colocarem 46 bolinhas, tá? E aqui embaixo, é fazer a adição, que é essa continha aqui, que a tia fez pra vocês, a lápis aqui, ó. Vocês podem colocar assim também, ó, um numerozinho do ladinho do outro, tá? Se ficar mais fácil escrever assim, vocês coloquem assim, tá? Não tem problema. Aí, lá na página 27, ó, nós temos uma outra explicaçãozinha, tá? Um outro exemplozinho. Então, aqui, a adição pode ser representada na reta numérica, que é isso aqui, ó. Pelo deslocamento para a direita. Pra direita e pra lá, ó. Pra lá, pra onde a minha lapiseira tá indo, ó. Pra lá e pra direita, tá? Por exemplo, se quisermos somar 16 mais 13, podemos partir do 13 e contar do 16, desculpa. Podemos partir do 16 e contar mais 13 unidades pra direita. Então, ó, 16 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, até chegar o total de 13. E aí, a gente vai ter o 29, ó, e aqui embaixo também, tá mostrando que a gente pode fazer a continha, ó. 16 mais 13 é igual a 29. Deixa eu montar aqui pra vocês, que nem ela fez ali, que nem eu fiz ali na outra, ó. 16 mais 13, tá? Então, 6 mais 3 é igual a 9. E 2 mais 2, 1 mais 1 é igual a 2, tá? Então, a gente tem 29, ok? Aí, pra somar, a gente sempre vai contando do número menor pro número maior. Então, a gente sempre vai ir pra direita, em direção lá, crescente dos números, tá? Aqui embaixo, ó, vocês vão fazer as adições. Então, vocês vão realizar as adições na reta numérica. Vou mostrar aqui pra vocês uma alternativa, uma dos exercícios. Então, vocês vão fazer esse 1 mais 1, mais 1, mais 1, na reta. E vão também aqui, ó, na própria continha, fazer o resultado, tá? Se vocês quiserem montar a continha a lápis, daqui do ladinho, ó, 6 mais 9, vocês podem fazer, tá? Não tem problema, o livro é de vocês, vocês podem fazer. Então, aí, aqui nessa página, vocês vão fazer esse tipo de exercício, tá? Aqui, ó, na página 28, tem um outro exemplo, ó. Você viu que 6 mais 9 é igual a 15. E que 7 mais 8 também pode ser 15, também é 15. Então, a gente tem duas contas diferentes que podem dar o mesmo resultado, tá? Então, aqui, duas contas que podem dar o mesmo resultado. Então, aqui, ó, tá pedindo pra vocês escrever outra adição. Então, outros dois números que somados também podem dar 15, tá? Então, vocês podem escolher quais dois números vocês querem botar que possa dar 15. Depois, aqui no exercício número 2, ó, tá falando assim, Resolva os problemas a seguir usando a reta numérica, depois escreva a sentença matemática que representa. O que que é a sentença matemática? É a continha, tá? Então, aqui onde diz sentença matemática, eu já vou escrever, ó, continha. Então, a gente vai usar a reta pra contar de um em um, e depois a gente vai montar uma continha pra saber certinho qual é o resultado. E aí, aqui, ela tá perguntando, ó, a professora Luana está organizando os livros da biblioteca, da sala de aula. Observe a quantidade de livros que ela organizou. Então, ela tem 28 livros de aventura e 12 livros de fábulas. E aí, lá embaixo, tá perguntando quantos livros ela organizou no total. Então, tanto aqui na página 27, ó, a tia vai voltar aqui, tanto aqui na página 27 como na página 28 e na página 29 e na 30 lá em cima, tá pedindo pra vocês fazerem continhas usando a reta, ó, corte, eu volto lá pra página 26, a reta numérica, então, fazer esses saltos aqui de um em um, tá? E depois fazer a continha, tá? Então, esses exercícios são bem fáceis, vocês conseguem fazer. Se por acaso vocês ficarem com alguma dúvida com relação a algum desses exercícios, vocês peçam pro papai, pra mamãe de vocês, pro responsável, vó, vô, tio, tia, mandar uma mensagem pra esse endereço aqui, ó, atividadesead.com.br, tá? Aí, manda com a dúvida que a tia vai pegar e vai responder a dúvida de vocês, tá? Bom, hoje nós teríamos...